Muito bom. O que foram coisas, assim, que você diria hoje, hoje você é mãe, né? Sim. Tá nessa fase, nessa nova fase, e o que são coisas que você viu seus pais fazendo, assim, que você fala, cara, eu quero fazer isso, eu vou repetir isso com a minha filha, assim, o que que te marcou, assim? Eu acho, assim, com certeza foi viver o que eles pregavam, né, e continuam vivendo e pregando, vivendo o que eles estão pregando, e acho que isso fez muita diferença, porque eu nunca vi meu pai me pedir alguma coisa que ele também não tava vivendo e colocando em prática, e também ele pedia perdão, minha mãe pedia perdão quando eles falhavam, né, porque pais não são perfeitos, e isso até alivia, tipo, me alivia que eu sou uma mãe agora, que eu sei que eu não vou ser perfeita, mas saber que eu posso pedir perdão, e isso, tipo, não me faz alguém desprezada pela minha filha, sabe, vai ser ao contrário, acho que... E que você nunca erra. Exatamente, e eu acho que isso realmente me ajudou até admirar meus pais mais ainda, porque eles não tinham medo de pedir perdão, e até, assim, hoje eu olho e penso, meu, eles não precisavam pedir perdão, tipo, de algumas coisas, mas eles realmente queriam... O que, assim, uma coisa séria? É, tipo, assim, quando meu pai falava mais sério com a gente, não era nem brigar, nada assim, tipo, gente, estão atrasados, nunca mais atrasam, assim, sabe, falar um pouco mais, assim, bruto, assim. Aí ele já entrava no carro no mesmo dia, tipo, assim, cinco minutos depois, perdão que eu não falei com tanto amor, gente, tá, sabe, assim, assim, que... É muito wave, né, né, não tinha necessidade, assim, mas eu via o coração, assim, dele realmente querer agradar a Deus, e não negociar princípios, não negociar a palavra, sabe, e essa me traz até pra outra coisa, que eu quero muito que meus filhos, né, tipo, vejam em mim também, é um amor e uma apreciação pela Bíblia, pela palavra de Deus, sabe, porque eu acho que muitos jovens e adolescentes, eles acham que os pais deles estão seguindo uma religião, um seguimento, mas quando a gente entende, meu, a palavra de Deus é viva e ela tá aqui, sabe, tipo, a gente pode ler, a gente pode entender, então toda vez que meus pais me corrigiam, pediam algo, eles sempre usavam a Bíblia, sabe, sempre falavam, olha, a gente tá pedindo isso de você, porque a Bíblia fala isso e isso, e a palavra de Deus, tipo, se a gente não te mostrar isso, a gente vai tá ferindo o seu futuro, ferindo o seu relacionamento com Deus, então, eu acho que ter esse fundamento na Bíblia dá muita segurança, especialmente pra adolescente, porque a gente vê, todo mundo tem a sua verdade, né, hoje em dia todo mundo fala sobre, cada um tem a sua verdade e a sua realidade, e é verdade que todo mundo tem a sua realidade de vivência aqui no mundo, mas existe só uma verdade, né, e a verdade tá encontrada na Bíblia, então, como adolescente, como agora, adulta, é tão confortante saber, eu conheço a verdade, sabe, e ter alguma coisa sólida, e não é só, tipo, ah, é tradição, é só algo que meus pais estão querendo de mim, é algo que Deus tá querendo de mim, então, é um outro tipo de mentalidade, entender que não tô num padrão humano, eu tô realmente num padrão de Deus. E é doido que esse negócio do filho é o momento que isso pega, né, porque eu tenho vários contextos que eu, como pastor, você acaba ficando muito envolvido com a igreja, com os crentes, né, mas, assim, tem várias atividades que eu faço na minha vida que eu tô em ambientes de pessoas que não conhecem a Jesus e tal, não seguem, né, você percebe que o cara rejeita e tal, não, não quero, não, não sou muito ligado a isso, mas quando chega nos filhos, ele começa a ficar meio assim, por quê? Porque o cara começa a perceber que vai chegar uma hora com os filhos que ele vai falar assim, não pode, e o filho vai falar assim, mas não pode por quê? E a verdade é que, tipo assim, você vai atrelar o quê essa sua informação? Porque o que você vai falar? Não pode, por quê? É, porque eu disse. Qual é essa verdade? Exato, entendeu? Então eles percebem que quando começa uma pré-adolescência, eles começam a ficar desesperados, esses pais dizendo, e alguns chegam pra mim e falam, então, precisando ir pra igreja lá e tal, né, dar assim, compartilhar alguma coisa com o meu filho, né, uma fé, porque realmente vai chegar num momento que você não tem mais base, você não tem mais onde você segurar com eles. É, exatamente, quando tudo é relativo, você não pode construir nada, né, realmente nada. É tipo uma areia, né, você não tem como construir de forma sólida nada. Sim, eu não sei se meu pai compartilhou essa história, mas eu lembro quando um adolescente, ele me contou essa história, quando eu comecei a questionar, assim, só, tipo, perguntas, assim, normais, assim, e aí ele foi, ele queria realmente que eu entendesse primeiro que a gente tem uma base, a Bíblia, e nisso a gente pode construir tudo em cima dela, né. E eu lembro que ele me contou uma experiência dele, que ele tava estudando lá em Berkeley, né, North Carolina, não, não sei onde é que é Berkeley. E aí ele falou que lá era um centro de várias religiões, tem muitas religiões, tem aquelas, é, Scientology, aquelas coisas assim, bem doidas, assim, é, várias, várias religiões. E ele foi entrando em todas as igrejas, todos os templos, e perguntava pra alguém, o padre ou... O líder religioso lá. É, o líder religioso, né, cada um tem o seu nome, é. Aí ele foi perguntando, como é que você sabe que a sua crença é verdadeira? E ele falou que todos, todos falavam, sem exceção, todos falavam, ah, eu sinto, eu tive uma experiência tal, e era tudo na base do cientismo ou alguma experiência. Aí ele entrou numa igreja cristã, acho que era até uma igreja batista, e ele perguntou pro pastor, como é que você sabe que o que você acredita é a verdade? E esse pastor falou, ah, porque tá escrito na Bíblia, sabe? E isso é diferencial entre a gente e o resto do mundo, é que a gente tem uma crença que é baseada na palavra de Deus viva, né? E essa, agora até no culto de Natal, né, eu tava compartilhando que, acaba que esse é o grande problema do cristianismo, e vai ser sempre uma das férias de várias religiões, vai ser uma que vai ser perseguida com frequência. Você pode reparar que outras muitas vezes não são, mas essa é porque ela requer uma exclusividade. Ela reclama, né, uma exclusividade, dizendo assim, essa é a verdade. E todo o resto tá errado. Isso, é. Isso é extremamente agressivo e irritante. É polêmico, né? Pronto, exato. Mas, por que que a gente afirma isso? Por causa da palavra de Deus e porque a gente crê que Deus encarnou. Então, você imagina, Deus veio e andou entre nós e ele falou coisas. Então, o que ele falou não eram sugestões. Eram leis absolutas e acabou. Exato. Não são flexíveis, né? Não são flexíveis, porque era Deus falando. Não um profeta, um homem muito inteligente, um grande filósofo. Era Deus falando. Então, a gente não tem opção a não ser dizer. Isso é a verdade. E o que sai disso tá tudo errado. Não há essa opção, né, cara? Exato. É crer, é pegar ou largar, né? Exatamente. Não tem meio termo, né? Isso. É muito bom. Muito legal. Obrigado.